Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um recebido. Elô ficou toda curiosa, né? Querendo abrir a caixa. O que é? Mãe, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu abrir. Tá, deixa ela abrir. Aí, porque aqui em casa é assim, toda vez que chega um recebido quer abrir. E para a grande surpresa dela, tcharam! Meu faqueiro lindo! E aguardem, gente, a gente tem a parte 2 da Helena. Beijos, até a próxima! Tchau, tchau!